Nesse tutorialzinho nós vamos mostrar como é feito o registro de um contato e como ele é transmitido para o LOTW. Bem, aqui nós estamos na sequência então de um contato. Estamos fazendo contato com o Lima Uniforme 9 Delta Mike Golf, estação argentina. Estou mandando a recepção do sinal. Através do formato FT8, estou usando o JTDX. Agora dando então a confirmação. Então ele confirmou. Aqui então abre uma janela do JTDX para a gente gravar no arquivo específico os dados deste contato. Então aqui nós vamos alimentar o arquivo que será transmitido via o software TQSL para o LOTW. registrado e então do contato e esse contato será confirmado posteriormente via par de chaves digitais. Agora então nós vamos encontrar o arquivo que faz os registros. No caso do JTDX nós vamos lá em abrir WSJX ou WISC Sierra Juliette X-Ray log.di Ou então nós podemos abrir a pasta onde está o diretório. De qualquer modo você vai ter que fazer uma cópia deste arquivo aqui ou localizar ele. Recomendado é fazer uma cópia, caso haja algum erro, o erro fica na cópia. Então nós vamos abrir ele. Feita a abertura do arquivo. Notamos que o último contato que foi registrado é que se lima a União 9 Delta Mike Golf. Está aqui embaixo. Então cada linha dessa aqui é um contato. Então eu vou em arquivo, vou em salvar como e aí vou para uma pasta onde que eu guardo os meus contatos aqui. Então no livro de registro, eu vou colocar a data então de hoje, eu começo pelo ano, que aí não dá muito problema. Coloco a data do 10, dia 10. Vamos colocar aqui então para saber a origem desse arquivo, jtdx. Coloque ponto e adi no final. Nunca esqueça disso. Embora se você não colocar isso, não tem muito problema. Mas como ele interpreta como um arquivo de texto, cur, coloque ponto adi. E salve. O outro modo de acessar o arquivo, é então em ficheiros do Juliette Tango Delta X-Ray. Vai em abrir diretório do log. Feito isso, você vai localizar o arquivo wsjtx. Copie. Copiar. Feito a cópia, cole em uma outra pasta de destino ou duplique o arquivo com outro nome para fazer a transmissão. O próximo passo então é ativar o... Iniciar o programa TQSL. Vou passar aqui para a outra tela. Então, aqui está o programa. Aqui está a minha estação. A chave digital dela está ok. O meu local onde eu estou também já foi definido. Então, eu vou assinar um log e enviá-lo automaticamente ao LTO. L-O-T-W. Aqui embaixo, perceba que não tem nenhum... No estado do log não tem nenhuma observação. Então, eu vou nessa opção aqui. Veja então que aqui está o arquivo. 20, 21, 10, 10, j, t, d, x. Eu vou colocar aqui todos os arquivos. Perceba que tem mais um aqui. Como nesse aqui não foi colocado .adi, ele não interpretou como um arquivo padrão do sistema. Mas ele envia do mesmo modo. Não tem problema nenhum. Aqui ele já foi enviado. Então, ele está informando aqui o arquivo que eu vou enviar. Ele pergunta se está correto. Digo que sim. E ele pergunta a data inicial. Começa com ano, mês e dia. Então, eu vou começar com ano, 2010. O mês é 10. E a data eu vou colocar 09. Porque teve contato antes e depois da meia-noite. Coloco 09. Poderá ter arquivos duplicados, mas ele vai identificar. Se tiver os seus contatos quanto mais antigos, tem que informar essa data anterior. Então, confira lá no seu arquivo de log qual foi a data do seu primeiro contato naquelas linhas e coloque ela. Aí eu dou OK. E ele, ó, já deu a informação. Já carregada, porque assim, ó, suprimido a linha 41. Então, ele já identificou que no log que eu enviei anteriormente já tinha um contato confirmado. Aí eu coloco ignorar. Ele ignora. E aí mandar apenas novos QSOs. Como eu não quero gerar problema com os já carregados, vou fazer essa opção. Caso você verifique que os QSOs anteriores não estão totalmente carregados, pode até repetir. Feito isso, ele enviou. Então, aí vem as mensagens aqui. E qual foram os arquivos, os contatos que foram repetidos, ignorados, o que eu enviei e como foi transmitido. Então, esse é o modo como é alimentado, um dos modos como é alimentado o LOTW, através de um arquivo ADI ou ADIF. E daí, esses arquivos são gerados por vários programas. Nesse caso, nós usamos o JTDX. Tem outros, a gente vai mostrar em outros tutoriais. Então, é isso aí, gente. Vamos deixando aqui seus comentários, dúvidas. Vamos construindo aí aos poucos as informações. As informações, eventuais erros ou informação não prestada, coloquem aqui também. E a gente vai acumulando conhecimento aí com a colaboração de todos. Se gostou, deixa um joinha, compartilhe e até o próximo.